A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 43 a 54 Naquele tempo Jesus partiu da Samaria para a Galileia O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam no bem Porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho Que estava morrendo Jesus disse-lhes, não vides sinais e prodígios não acreditais O funcionário do rei disse, Senhor desce antes que meu filho morra Jesus lhe disse, podes ir, teu filho está vivo O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o filho estava vivo O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado Eles responderam, a febre desapareceu ontem pela uma da tarde O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito, teu filho está vivo Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família Este foi o segundo sinal de Jesus Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso objetivo neste programa, a palavra de vida eterna é propor Formas de prática do Evangelho que nós ouvimos Quantas são as situações humanas Que podem e devem ser apresentadas a Jesus Enfermidade, sofrimento, tristeza, problemas de família Hoje nós encontramos este homem que vai até Jesus e ele vinha do paganismo E no entanto Jesus realiza o sinal, como São João chama os milagres E Jesus realiza o sinal em benefício deste homem e do seu filho Cabe a nós aprender a levar ao Senhor todas as nossas necessidades Deus toma conta de nós, Deus não nos despreza É palavra de vida eterna A CIDADE NO BRASIL